O DJ Traquinas é o DJ da cachorrada E aí DJ Traquinas, solta a putaria porra É o DJ Traquinas, aí Tem um link, esse aí é o link Moleque mais antigo aí, ó O Traquinas ele é foda, o moleque é boladão Nós é putão, nós é safado Do bonde dos cachorrão Quando rebola teu bundão Tissar, 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 tissar O de pau durão Mais uma do RD Esse beat aqui tá bom Novinha tá orizada Rebolando o pacotão Nosso band aqui é foda É a tropa dos cachorrão Então rebola o bundão Que o sarro de pau durão Tissar, 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 tissar Tissar o de pau durão Como rebola teu bundão Tissar o de pau durão Agora só cachorrada Aumenta, aumenta o volume da putaria aí O DJ Traquinas chegou, tá? O Traquinas ele é foda O Traquinas ele é foda, o moleque é boladão Nós é putão, nós é safado Do bonde dos cachorrão Quando rebola teu bundão Quando rebola teu bundão Tissar, 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 tissar Tissar o de pau durão De sarro, de sarro, de sarro, de sarro de pau durão De sarro, de sarro, de sarro, de sarro de pau durão Como rebola teu bundão, de sarro, de pau durão Mais uma do RD, esse beat aqui tá bom Novinha tá oriçada, rebolando o pacotão Nosso band aqui é foda, é a tropa dos cachorrão Então rebola o bundão, de sarro, de pau durão De sarro, de sarro, de sarro, de sarro, de sarro, de pau durão De saco, de saco, de saco de pau durão Como rebola deu bundão De saco, de pau durão Agora só cachorrada Legenda por Sônia Ruberti